Buchechudinha, por que você não pegou o seu carro ainda? Ó, a formatura dela é hoje, de direito, aí ela tem combinado com Caio doidão, Caio sumiu com a Isa Black. Deixou o celular dentro do quarto. Por uma boa causa. Ninguém entende nada. E tá tudo bem. E aí, mas sua formatura é hoje, você estudou cinco anos, você tem que ir. Era Caju, é? Era Caju. Ih, três horas e meia daqui pra lá. É, dá tempo, dá tempo. Você e Cássia tem duas coisas, quer dizer, tem uma coisa em comum. Então, você chegou se entregando muito e essa palavra vai ser extinguida. Essa palavra vai ser extinguida, pronto. Essa coisa de se entregar, de entregar, vai ser tirada daqui da casa. Você chegou vivendo muito, trazendo muita, sei lá, muita coisa de humor, que é isso que realmente a Casa da Barraé significa. E na próxima temporada vai ser isso que vai ser prezado, sabe? Como ela sempre foi. E eu ouvi muito dos meus seguidores. Você tem que ouvir a sua audiência. Por mais que as pessoas gostem dessa coisa, tipo, ah, não sei o quê, não sei o quê. Mas na hora da briga do jogo da discórdia, gente, vocês não tinham nem o que falar pra brigar. De tão legal que é a experiência da Casa da Barra. Então, essa coisa de ficar, vai ter o jogo no final, mas não vai ter mais aquele negócio do jogo da discórdia. Mas vai ter o jogo da eliminação. Vou votar fulano porque eu acho que não viveu a Casa da Barra. Pronto, normal. Mas sabe quando eu parei pra analisar, eu fiz um autocrítica, eu disse assim, conversando com todo mundo, eu digo, gente, a experiência, no fim das contas, é tão boa que não tem o que brigar. E aí a gente chega e fica, óbvio, você vê, tem 50 pessoas, ninguém tinha praticamente o que dizer um do outro. Ai, não deu um bom dia, ai, não gravou não sei o quê, é muito bobo, porque isso aqui é tão mágico, tão gigante. E vocês, da coisa em comum que vocês têm juntas, você chegou vivendo muito. E Cassie já também já chegou mostrando o que tinha, aí deu aquela paradinha da rádio, não sei o quê, a voz se foi. E aí ela ficou em stand by com o negócio dela na cara, e no final ela voltou a viver muito. Então as duas viveram muito a experiência da Casa da Barra, sabe? Então eu gostei das duas, por isso que eu não ia deixar você sair. Porque você é isso mesmo, você é essa porra louca mesmo. Eu não sinto que você tá forçando nada, pelo contrário. E Cassia, Cassia é o tipo de pessoa que eu acho que essa mina vai crescer tanto também ainda. Então, eu ia tava lá na dúvida, quem eu marcaria hoje? A Cassia, eu quero ver mais ela na próxima, entendeu? E hoje, como é o dia da sua formatura, eu acredito que as pessoas têm que ser incentivadas a estudarem, independente de qualquer coisa. Você conseguiu fazer os seus dois sonhos acontecerem. Você não desistiu dos seus estudos, e você também estava lutando na internet. Então isso requer muita cabeça boa. Por isso que a sua pirou. Da regra não é muito... Então vá pra sua formatura e mostra pras pessoas que dá pra fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. A gente tem que ter duas portas, dois balões. A gente não pode segurar só num balão na vida. Porque se um fura, como é que faz? Entendeu? Quanto mais balão a gente tiver na mão, mais alto a gente vai voar. Então vai. Então eu vou te marcar agora pra por que você viveu, por que você foi intensa, e por que você foi você. E ensinou alguma coisa muito positiva pra mim. Certo? Você me ensinou que viveu tanto você quanto o Cassia. Ensinou que, tipo, é só viver. Sabe? A gente tava numa coisa... Porque às vezes até os próprios seguidores, esses pestinhas, ficam... Ai, porque aí fulano tá entregando. Ai, tira seus amigos. Não sei o quê. E eles precisam entender que eu nunca vou tirar meus amigos. Porque se eu tiro meus amigos, eu fico com um bando desconhecido. Eu tenho que recomeçar do zero até nas minhas relações. E a casa da Barra não é um reality. É a minha casa. Você entende? Então eu espero encontrar nas próximas edições pessoas como vocês. Que vêm pra cá pra viver, trazer o melhor, certo? E que eu não preciso ficar nessa... Então vá, corra pra sua formatura. Que todos os seus parentes do interior, todo mundo tá lá esperando. Eu vou te marcar e mostre tudo pra gente. Obrigada, Calma. Porque faz tempo que eu não vejo alguém da internet se formando. Sério? Então pra gente é um orgulho que ainda tem gente que não abandonou os estudos. Porque no fim das contas, só os estudos salva. E foi o que eu fiz. Se eu sou esse Carlinhos Maia da internet hoje, foi porque até isso eu precisei estudar. E eu fiz, eu me ensino médio completo. Eu fiz escola técnica, certo? Eu passei em primeiro lugar na minha redação. Então eu sempre estudei. Aí quando eu vi que esse balão aqui voou tanto e eu precisava focar nele, aí sim eu parei de estudar. E mesmo assim continuei estudando até hoje. Porque o que eu faço é muito estudo. Então vai lá. Boa sorte. Que Deus abençoe. Que você flua muito. Dá um beijo na família. Dá um beijo em todo mundo da sua turma. E que eles sejam excelentes advogados. Tá? Ela vai perder o carro dela pra ir pra ir embora. E esses olhinhos cheios da água que você tem? Ah, vai, você sorou muito. É bom que a gente conhece pessoas legais, né, gente? Você é muito querida. Todo mundo gosta de você. E eu joguei muito no começo, viu? Você jogou, Álvaro? Porque eu achei ela muito sonsa, mas ela é sem sonsa mesmo. Você achou? Eu achei o contrário. Eu achei ela tão real que todas as expressões dela vinham na cara dela. Ela não consegue. É tipo assim, ela é peipum. Tá sendo, tá sendo sim. Não é, meninas? Diga. E não foi só o povo da casa que falou de você, não, tá? O pessoal que trabalha aqui falou de você. As pessoas de casa falou de você. Você é isso, tipo... Eu acho você um dos rostos mais bonitos que já passaram por essa casa. Inclusive, eu acho você muito vibe americana, gringa. Eu acho que você tem um potencial, acho, mundial, se você quiser. Mas, ao mesmo tempo, é uma alma de véia que pega um biscoito creme e caca o tempo todo e desaparece os biscoitos todinho. Né, Narice? E com aqueles biscoitos velhos na mão, pra cima e pra baixo. E perde o gogói e fica com voz de velho. Não sei. Parece que mora dentro dela uma velha de 115 anos com oito netos. E aí, do nada, vem uma menina. Parece que saiu de um filme de Hollywood. Isso é muito interessante. Do nada, vem uma barraqueira. E do nada, vem essa aqui. E você nasceu no interior? Você é daqui de Alagoas, né? Sou de Alagoas. Qual é o nome do celular? Maribondo. Maribondo. Um beijo pra Maribondo, gente. Ela já tratou galinha e carne. Nós vendeu com o pai dela. O meu pai vende carne. Eu e eu com o meu pai na tarimba. Ainda vendo até hoje? Ai, filma pra gente. Ai, então eu vou embarcar pra você mostrar isso pra gente também. Ela merece. Ela merece. Ela merece. Ela merece. Ela merece. Olha aí, eu quero... Eu quero ver outras coisas também, Aline. Eu quero ver a Clara se formando. Eu quero ver você fazendo o celular da carne, mostrando pra gente. Mostrando bem o celular pra gente. Eu quero ver novas histórias. O povo tá mostrando histórias reais. Reais. E ela se preparou. Ela fez vídeo de preparação. Foi? Eu vim lá. Deixando esse vídeo que você fez. Vai, Cássia. Jogo da discórdia. Pega aí. Se Bianca... Bianca Nicola não elogia ninguém. Como é Bianca... Ela é verdadeira. Não é à toa que eu tava louco e disse você de verdade. Por isso que eu gosto de você. Aplausos. É, tá bem amplo que ele pode ficar. Aplausos. Hoje tem equipamento. Se prepare, meu amor. Se barra. Ela já fez tudo isso. É a Cássia e a Gavassi, né? Ela já fez tudo isso. Cadê, Cris? Eita, caralho. Amigo, você não tem uma com a sua foto, não? Eu quero pra você usar pra gente dar a foto. Ah, depois eu vou postar também com você. Porque pra mim você é massa. Amigo, você é um grande compositor. Você é massa. Eu gosto da sua energia. Eu acho você massa. Eu acho que você... Eu gosto do seu jeito enquanto acabou. Entendeu? Pra mim você é o maior da Bahia. Você é um dos maiores do mundo. Entendeu? Ainda não. Eu quero aplausos. Eu amei. Ei, de verdade. Amei ter você. Ah, com fé de ser meu amigo, né, amigo? Você é meu amigo antes de... Você é meu amigo antes de internet. Eu não era nem... Tava começando. Você já tava lá me aplaudindo na primeira fileira. Na primeira fileira? Sempre com a mesma energia. Nunca teve energia de invejinha pro meu lado. Nunca. Sabe aquele povo? Nunca teve negócio de... Nunca teve altos e baixos. Você pode passar um mês sem se falar. Dois meses. Só que você encontra. É a mesma energia. Eu gosto de amizade assim, minha. Que não tem que ser amizade de manutenção. Entendeu? Que tem que estar indo lá pra ver. Eita, mudou. Eita, seu... Você lembra que Cristian Bell abriu um show seu? Lembro. A desabertura do show seu. Lembro. Ele mandou me filmar. Foi, cara. Porque o show dele tem sido melhor que o meu. O povo tinha rindo mais do dele do que do meu. Eu também achei. E aí, o que foi que eu fiz? Você é amigo desse menino. Ele falou assim... Claro, amiga. Porque quem é bom, você tem que estar perto. Que contagia. Eu sei, hein. Ele, ó... Esqueça a show, viu? Vai pro Instagram. Que que dá dinheiro é isso? E eu era apaixonado por fazer show. Foi. Uma frase mudou a minha vida. Ele não fez o homem da roupa me gravar. Ele mandou você emagrecer também. Emagreça aqui em você. Enfegou de boca. Ele tem um pouquinho na época. De desaparei, ó. Pode ir no gente que você tem dinheiro. Ele falou assim. É. Como dentista, né? Botolente. Tudo que ele falava, fazia. Mas eu acho que em algum momento você devia voltar a fazer um show de humor. É. Então, tá. Uma vez ou outra. Misturado com música, misturado com composição. Uma coisa mais cute. Eu vou voltar. Eu vou fazer um musical com todas as pessoas importantes pra chegar na minha vida. E vou percorrer dez estradas do Brasil. De primeira mão você tá falando isso aí? É, primeira mão. Ah, que massa. Só não volta antes do meu. Vai, vai simbora. Vai simbora. Se formar. Obrigada por tudo. Mostra tudo a gente, viu? Dá um beijo da casa. Manda um alô pra casa da parra lá. Ah, já achei. Beijo. Meu carregador, meu carregador. Valesca. Valesca. Minha cueca, amor. Me devolva. Eu procuro um beijo de ontem. Minha cadastra, né? Vem cá. Vem cá. Vem cá de cor. Eu digo que minha cueca sumiu. Eu dormi pelado. Tá? E minha bermuda também. Alô. Gente. Um comunicado. Nada, pode ir. É não. Paulo, deixa eu te dizer. Tá mais que na hora de você sair dependendo um pouco, não tá? Tá. Tá, amiga. Vai sair. Porque eu vou lhe dar um apartamento de presente. Ele merece. 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 Não é apartamento nenhum, não, viu? É um apartamento de um milhão de reais. Pode procurar. Não tinha referência ainda de sair. Mas sabe por quê? Muita gente não entende, gente. O Paulo, ele ganha a graninha dele. Ele ganha. Mas ele não saiu da vila ainda porque na cabeça dele se ele sair, a vila se apaga. Eu vou deixar de olhar pra lá. E ele sabe que isso nunca vai acontecer. O que eu tinha de fazer? As coisas que eu tinha que fazer Ih, que é pro meu nariz. Já foi feito, amigo. A vida de ciclos é igual essa casa agora. Entendeu? Beijo, tchau. As pessoas e o amor que a gente tem a elas não muda não. Mas a gente precisa ter... Ó, é... Lembra que eu fiquei brincando? No final vai ter um milhão de reais. Esse é o quê, papai? Esse é um milhão de reais. Eu sempre disse ao meu amigo desde que ele não tinha nada quando ele me emprestava o cartão dele. Ele dizia No dia que eu fico rico eu vou lhe dar um milhão de reais se eu fazer o que ele quiser. Então se eu der um milhão de reais na conta dele eu sei que ele vai continuar na vila. E ele precisava ir lá pra passeio pra deixar a vida dele fluir porque cada pessoa tem um livro. Cada pessoa tem um livro na mão. Então assim tá na hora de você escrever no seu livro. Você sempre segurou a sua família. É muita gente, amor. Mas tá todo mundo adulto, bem criado. Madalena, graças a Deus ganhando dinheiro dela. Tá super bem. Tá todo mundo bem. tá na hora de você fluir, meu irmão. Novos ares. Entendeu? Então quando passar a hora que ele quiser vai em Maceio com ele escolhe um apartamento até um milhão de reais que eu vou pagar. como eu nunca tive irmãos, amigo. Você sempre fez esse papel na minha vida sempre sempre me deu uma força que só você podia me dar e não é nada isso é mínimo perto de tudo que você fez por mim. Eu te amo muito no fundo do meu coração quero que você seja muito muito, muito, muito feliz. Viu? Pegou de surpresa, não foi? Amigo, ó o que você faz a honra que você dá à sua mãe à sua família sabe? Eu fico puto quando alguém começa a lhe julgar ah, porque Paulo não sei o que, não sei o que eu digo, gente Paulo é um excelente filho vocês querem que todo mundo ah, porque Paulo não tá com uma grande casa Paulo tem quantos irmãos? Tanto que ele faz o dinheiro dele que ele divide os contos que ele paga a faculdade do irmão dele do Pedrinho que ele paga sabe, amigo? Eu fico puto porque quem tá de fora acha que todo mundo tem que ter as mesmas coisas que todos e as responsabilidades que a pessoa tem em casa com a família sabe? Nunca abandonou a mãe aí só ele sabe mas, amigo tá na hora tipo assim dos seus irmãos agora cuidarem e deixarem você fluir você viver oxe vida toda não saiu da casa de homem até hoje e a gente sabe qual o motivo e Madalena também tem que entender ela sabe disso que você também precisa bater asas tanto é que eu lhe dei eu poderia ir em um apartamento em qualquer lugar São Paulo de aqui em Maceió porque você também fique próximo uma horinha e meia você tá lá mas não, amigo quero ver você feliz e bem você merece ter seu espaço quero apartamento na beira da praia viu escolham com vista a senhora é velha é anciã ela fica olhando por passar embaixo e ainda vai ter pessoas que vai perguntar amigo por que eu não dei um apartamento a Paulo antes eu quero que eles vão pra puta que pariu eu dei uma hora que eu quiser quando eu achar que posso quando eu achar que devo eu tenho milhares de obrigações também o principal pelo meu amigo eu sempre fiz dei uma carreira a ele diferente ele ganha grana dele não é que ele não ganha grana dele não dei um carro quando dá eu sempre disse que ia dar um milhão de reais a ele hoje eu posso fazer e tudo que você vive ele vive também é e eu não tenho obrigação de dar nada na hora que o povo quer não eu dou quando eu quiser e eu estou dando justamente porque eu nunca senti essa cobrança vinda dele ele falou que as unicas pessoas que dariam a vida era você e Madalama a gente estava conversando sobre isso ele falou que morava lá na vila ainda e não tinha vontade de sair mas eu vi na sua cara que você tinha vontade é amigo se fosse assim ele não saia não eu fico dou o dinheiro não mas se eu der o dinheiro ele não vai vazar ele vai continuar lá então estou carimbando passou uma semana começa a se picar vai mostrar é bom alguém nem você ir o povo achava eu queria vou pedir um milhão vai ter que pagar três manda alguém ir só para catear para catear é mas o que é um apartamento estamos querendo eu vou pedir um milhão e aí eu vou pedir um milhão e aí eu vou pedir um milhão